Louca, louquinha, louquinha, dinha, se dá uma beijadinha, se você tá soltinha Já sofrido em sangue? Louca, louquinha, dinha, se dá uma beijadinha, se você tá soltinha Arrocha, arrocha, arrocha Ó o amor, que provoca vossa, não se ela é vestida Se vai aí, minha mãe Fala aí, minha mãe Fala aí, meu amor, que provoca vossa é assim Fala aí, meu amor Fala aí, meu amor Fala aí, meu amor Fala aí, meu amor Lá é uma beijadinha,Tú, você me segue devagar Ai, que alegria Abaixo, pra cima, é a espírita 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 É isso aí, quem conhece essa, hein? Caminho, meu dia, esse, tem esse, hein? Você, você era de mim, vai ser de mim, Se esse coração não gostei, porque nunca gostei. Você! Por quê? Eu vou deixar isso acelerar Já te passei no celular, de ver, Tem esse, 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 hein? Agora vem o meu nome, agora vem a me arrumar, mas A bola tá sem pata, sem rio pra passar por lá, Eu não tenho esse vergonho que te engano, Você tá muito diferente, eu vou lá pra você na frente Vou esperar pra mim Pra mim fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência E a cama vai ser a minha sofrimento Vou esperar pra mim Pra mim fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência E a cama vai ser a minha sofrimento Vou esperar pra mim Mas vou deixar a luz acertar Já te passei no celular E esse aquele dia que eu tive saio de casa Eu tenho esperado que você sempre me deu Uma hora que eu fiz e a minha casa Agora a cama vai ser a minha sofrimento E eu sei se eu cheguei lá em casa Você tá muito diferente, eu vou lá pra você na frente Estou louco pra te pegar Será pra mim fazer amor Vou esperar pra mim fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência E a cama vai ser a minha sofrimento Você tá muito diferente